Opa, é a idadeira. Opa, é a idadeira. Opa, é a idadeira. Então, vamos lá. Não vou te fechar aqui. Eu vi. Você vê isso mesmo? A idadeira da gente. Para não adicionar o cabelo, voém vai passar daqui. se vai falar daqui daqui. Não precisa de uma mudança. Não vai ficar ou só depois, Aideira da gente, não vai ficar ou só aí. A idadeira. A idadeira da gente. Não vai ficar ou só, meu anu. A idadeira da gente. A CIDADE NO BRASIL Número 2, Jean Nicolae. Seria 1032. Seria 1032. Haide, pode. Achei. 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 45. Sigur? Deci, número 45. Hai sa vedem. Achei sa vedem. Achei sa vedem. Achei. Padrušis, da? Douci tari. É, 나오는 del phase. O patente é um voto... O voto a mão da! O voto a mão da! O voto em da da Dom Adriana e o autor do governo! O frate, o juanbol! 105... Fato ali de�acente! Fato ali de dele a rua! O façam. É nervoso, não vai dar uma parte. Seu sepânceram todos. Hai, Nicolás. Puta-l iau por esta. Ia sa-o vedem acum, de la cine vine urmatorul volumen. 97. De la Bréia. De la Bréia. De la Bréia. Biretul cu número 97. O que o que o que a gente vai fazendo? De a segunda guia. Abre a primeira, o que o que a gente vai fazer. Você tem um cuidado para tudo. A primeira, o que é isso? Claro. Boa a segunda. 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 Se inscreva no canal. Agora vamos lá, e eu vou te mostrar para não ver o que? Sim! Não?ja, sim! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar. Da, da, da. Eu vou te mostrar, cara, eu vou te mostrar. É, eu vou te mostrar. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Tira a para a gente. Vamos aqui! Vamos lá, vamos lá. Vom o vôo te mostrar. Provincial Zapatê Ioan, De a todos, Noronso Câstigador é o 1º no 12º. O 1º no 1º no 13º. O 1º no 1º no 3º. e a gente se vê um um bom de nós em prezenção. Felicita! E muito obrigado! Aplausos! 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 Crescite! Aplausos! O que é o que é o que é o que é o que é? O nome da Dom Pui, de parte da Lutô-Luté-Valotec, zvôrador na Colô-Tunar, com a série de 2024. Aici. 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 E aí, bilet o cara lá, Não, 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 não.